Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Olha a humilhação que eu tô passando aqui com esse treco aqui na minha cabeça, mas releve isso. É porque eu esqueci de fazer a abertura do vídeo, então eu não quero mostrar o resultado, eu quero mostrar só no final pra vocês, tá? Mas enfim, como vocês viram aí no título, o vídeo hoje é a resenha usando a linha liso obrigatória da Belkite. Essa linha é a mais completa que eles têm, tá? Então bora lá que eu vou mostrar tudo que vem dentro dessa caixinha aqui, tá bom? Vem o shampoo, vem o condicionador, vem o leave e por último vem a máscara. Essa linha que eu mostrei pra vocês tem proteção térmica, então você pode tá secando com secador, usando chapinha, que esses produtos vai proteger o seu cabelo do calor. Já vou pedir pra vocês deixarem o like pra tá fortalecendo o vídeo e se inscreve aqui no canal caso não seja inscrita ou inscrito. Segue nas redes sociais, eu vou tá esperando vocês por lá pra gente ficar mais próximas. Já que eu já falei tudo, bora pra realidade, né? Gente do céu, o meu cabelo aqui só tava pela misericórdia, viu? Olha como é que ele tava todo acabado, todo cagado. Mas enfim, vamos resolver isso agora com esse kit capilar liso obrigatório, que foi desenvolvido para cabelos naturais ou quimicamente tratados. Possui em sua formulação ativos inteligentes e irá promover 10 vezes mais reparação. Reparação, controle de volume e brilho intenso. É uma linha multifuncional que pode ser utilizado antes, durante ou após qualquer procedimento químico, trazendo uma maior qualidade aos fios. Indicados para cabelos sensíveis, secos e danificados pela exposição a agentes externos. Os benefícios top 10 Primeiro, repara os fios ressecados e danificados. Segundo, controla frizz. Terceiro, facilita o uso de secador e da chapinha, protegendo contra o calor. Quarto, suaviliza e deixa um toque acetinado. Quinto, desembarassa. Sexto, previne as pontas duplas. Sétimo, controla o volume natural dos cabelos. Oito, promove brilho intenso. Nove, fácil aplicação. Dez, mantém o penteado por mais tempo. Sempre quando eu lavo o cabelo é duas vezes com shampoo e eu tiro o máximo de produto. Não pode deixar nada de nada. Depois que eu lavo com shampoo, venho com a máscara. O cheiro dessa máscara, vocês não estão entendendo o negócio, é muito cheirosa. Muito mesmo, gente. E como eu já tinha usado, tá bem pouquinho, tá acabando. Mas pra facilitar a aplicação da máscara, eu dividi o meu cabelo em duas partes. E agora eu vou colocar mecha por mecha. Então eu vou aplicar mecha por mecha porque facilita muito. Então tem que aplicar e já massagear pra poder estar facilitando pro produto penetrar o máximo aí nos fios do cabelo. Depois que eu passo a máscara em todo o cabelo, eu venho com a touca. Caso você não tenha essa touca, não tem problema. É só usar uma sacola, tá? Que dá certo. Agora é esperar cinco minutos. Depois de cinco minutos, venho retirar todo o produto. Tem que tirar 100% o produto pra vir com o condicionador, tá certo? Agora eu vou aplicar o condicionador e vou deixar agir por três minutos, tá? O condicionador eu passo mais do meio pra baixo do comprimento e o restante que sobra na mão eu passo em cima, tá? Agora eu vou deixar agir por três minutos. Depois de três minutos, eu venho tirando todo o condicionador do cabelo. Depois que eu tiro todo o condicionador, eu venho com a toalha pra tirar o máximo de água que fica no cabelo. Depois que eu tiro o excesso de água, eu venho com o leave finalizador. Passo em todo o comprimento do cabelo e o que sobra eu passo no topo da cabeça. Depois que eu passo o finalizador, eu pentei o meu cabelo. Depois que eu penteei o meu cabelo, eu vim com um secador pra secar o meu cabelo. Amores, hoje é outro dia, tá? Porque eu tava tentando secar meu cabelo e não tava secando. O secador tá com problema. Então eu sequei o que deu e deixei o resto secar naturalmente. E ele ficou dessa forma aqui, ó. Como vocês tão vendo, ele tá meio ondulado aqui. É porque eu tô passando pela transição capilar. Já tem um vídeo completo falando sobre isso aqui, tá certo? E pra finalizar esse cabelo, porque não é toda vez que eu passo chapinha, mas dessa vez eu resolvi passar, por quê? Porque como eu usei esse kit, então eu quero ver como é que ele fica totalmente liso, tá? Então bora lá que eu vou passar chapinha agora. Já começo dividindo o meu cabelo em duas partes, porque fica muito mais fácil. Agiliza demais na hora de passar chapinha. Aí eu amarro uma parte e vou finalizar a primeira parte de um lado. Aí eu tô com esse pincel porque é justamente ele que eu uso pra poder ajudar a segurar o meu cabelo. Eu tava em pé. Aí eu falei, nossa, eu vou demorar muito pra finalizar esse monte de cabelo. Então é melhor eu sentar. Então eu resolvi sentar. Então eu já começo finalizando aí a primeira mexinha. Tá? Tchau. Tchau. E o resultado. E o resultado foi esse. Olha como ficou lindo. Como vocês viram o resultado, ficou top de linha. Gente, e outra coisa. Eu tô passando por uma transição capilar, então acaba que fica um pouco meio ondulado aqui, tá? Mesmo passando a chapinha fica meio ondulado, porque minha chapinha ela tá velha, entendeu? Eu já tô muito usando a minha chapinha, então já tá pedindo misericórdia, já tá pedindo pra ser trocada, entendeu? Mas eu gostei muito, porque mesmo que se eu não tivesse passado secador nem chapinha, o volume do meu cabelo estaria bem baixo. Porque eu já usei, já fiz um teste já antes de fazer esse vídeo. Eu já tinha usado o produto, mas eu resolvi trazer pra vocês ver que realmente o produto entrega o que promete. E uma coisa que eu quero deixar pra vocês é o meu cupom de desconto. Se vocês querem fazer um investimento desse kit aqui, eu vou tá deixando o link do site aqui na descrição. E o meu cupom Andressa1ag pra vocês terem 40% de desconto em todo o site, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E conta aí se vocês querem mais resenha de produtos, porque ultimamente eu só tô usando os produtos da Belkit e da New Hair. Então me diz aí se vocês querem vídeo, quer que eu traga vídeo mostrando como é que eu tô cuidando do meu cabelo, como é que eu faço, tudo bonitinho, que daí eu trago, tá certo? Então eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!